Yasmin tá comendo? Troca ideia com o pai Yasmin tá comendo? Yasmin, como é que tá aí? Yasmin? Conversa? Troca ideia? Hã? Dá um papo? Pai pode comer também? Não! Como que não? Pai também tem que comer Não! Como que não? Ei! Essa é a minha comida Sai fora! Come a sua, dá pro pai Essa é a do pai Ah moleque Vamos comer? Vou dar mal Ah, assim não! Na colher Pai vai dar mal Um pouquinho, tá bom? Tá Yasmin Aí, Yasmin Nossa, Yasmin tem um monte De comida Nossa, você tá comendo? O pai pode comer também? Sim! Tá bom Eu tô comendo não Você tá comendo ou não tá? Dá um papo, sua Yasmin Você tá comendo? Sua Yasmin, você tá comendo? Deixa eu ver se você comeu tudo Vou dar pra Yasmin Yasmin não tá comendo Vou dar pra você, tá bom? A Yasmin Você manja? Você manja? Pode? Você manja? Quero só ver se você manja Pode? Ah, então come Não, come Aí Yasmin tá comendo tudo Nossa Aí Yasmin tá com fome Não é o bicho Não é o bicho Não é o bicho Nossa Não é o bicho Tem água? Não é o bicho Tem água? Não Tem água Yasmin? Não Quer? Não Não tem água Só vai dar água pra ela E Yasmin, você quer água? Tá, Yasmin, eu tô de olho, hein? Toma, come Toma Toma Toma, eu vou comer Então come Domina Você não quer dominar? Você não falou que tava com fome? Toma Toma Você não falou que tava com fome? Hum 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 Você não quer água? Ah É o que tem É o que tem Yasmin, é o que tem Não Aí não Deixa isso aqui Come o seu Não Vou guardar a placa Não Como o seu, Yasmin? Yasmin? Ó Fê 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 É É É É É Será Será? Será? Hã? Yasmin, tá comendo? Pode comer tudo Tá comendo Tá comendo tudo? Nossa Yasmin, tá comendo todos Não 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 dá pra mexer aí não Sai, pai Almeida Tá bagunçando É você que tá bagunçando Olha É você Olha Você que tá bagunçando Você que tá bagunçando Você que tá bagunçando Você que tá bagunçando Não Yasmin Não 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 Vem, Alvin É o Charles Junior Hum É o Charles Junior Não 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 Tomei comida Não Hum Hum Nossa O Charles Junior tá comendo O Charles Junior O Charles Junior também tá comendo O Charles Junior tá com fome Você vai comer tudo Até o dia que você vai comer tudo Yasmin tá dominando aqui, ó Yasmin, tá dominando Não Isso é o seu Basta Yasmin vai Não é pra pôr a mão na água Tá, Júlio Não é pra pôr a mão na água Senão eu vou jogar fora Você não falou que ia comida Então come Vou jogar fora Você não tá comendo Você tá com fome Uhum Você tá com fome Então come Sem colocar a mão aí dentro, hein Ó Posso pegar ali Posso? Hum Posso? Hum Posso pegar sua bunda Hum Posso pegar sua bunda Minha Como que não Se você tá bagunçando Eu tenho que pegar sua bunda Não Meu Deus Então pára de bagunçar, né Yasmin? Fala Você pára de bagunçar Come Você tá Quer mais, Yasmin? Quer mais? Olha aí, ó Nossa É o filé de frango, ó Que o pai fez Não, foi a mãe Foi o pai A mãe A mãe não manja nada, não O pai que manja Calma, que o pai vai desfiar O pai vai desfiar pra nós Calma Não é assim, babunçado Que você só Ó Um pra Yasmin Um pro C E um pro pai Um pra Yasmin Um pro C Um pra você E um pro pai Ó Um pra Yasmin Um pra você E um pro pai Um pra Yasmin Um pra você E um pro pai Um pra Yasmin Um pra você Um para você e um para o pai. Um para o pai, só sobrou esse, o pai comeu, o pai manja, o pai manja, o pai manja, o pai e o pai também? É? E a Yasmin está comendo tudo. E a Yasmin está comendo tudo, e você como é que está aí? Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Bata assim, ó. Segura assim, ó. Vai, mano. Segura. Bora, segura para você bater assim, ó. Vai. Você viu? Vai. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. Vai, mano. A gente está. Bebe, bebe, bebe. Vocês não estão bebendo. Vocês estão me enrolando, né? comendo tudo, né? Mais um, mais um. Você está comendo tudo? Não acredito. A Yasmin está comendo tudo. Nossa. A Yasmin está comendo tudo? A Yasmin está comendo tudo? A Yasmin está comendo tudo? E a Yasmin está comendo tudo. Nossa. e aí e aí o primeiro dia do ano almoçando com o pai né faz um meio dia do ano almoçando com o pai Nossa se deu amor não acredita vai comer tudo ó tá vendo vai manja vai manja agora só quero ver se a Yasmin vai comer tudo para nós tô brigada aqui Yasmin bora lá agora come você, você não queria comida o dela, esse é o seu não, esse é o do pai, esse é o seu tomou sugo água você fica pegando coisa dela ela bate em você ó ela tá comendo, comendo a Yasmin tá comendo tudo ó só quero ver você falou que ia comer tudo nossa ó a Yasmin tá comendo tudo cadê você domina você quer que eu ajudo então tá bom e aí a Yasmin vai comer tudo primeiro que o chá ele jogou e aí a Yasmin agora tá vendo ai vai comer a comida da humm tá vendo tá comendo tá vendo vou comer tudo vai comer aí ó ele fica brincando não sai brincar com comigo olha aqui agora e aí 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 vai comer a tua também Pai, só feijão, tá bom? Tá bom. Você quer feijão? Você quer feijão? Tá bom. Tá bom, Pai. Não, não, tá? Aí, ó, só feijão. Nossa. Eu vi uma grande. Ah, um pedacinho, nem vi. Pai. Pai. Eu. Nossa. Pode pegar o celular? Não, toma aqui. Não. Ó, hora de comida é hora de comida. Hora de ver celular é hora de ver celular. Hora de brincar é hora de brincar. Não dá pra fazer tudo a mesma coisa. Almoçar, pegar o celular e brincar. Dá pra fazer? Não dá. É. Toma, garoto. Ela começa a comida. Não. Tá bom, feijão. Você não quer carne? Ó. Bem. Acabou o feijão. Eu tô comendo. O feijão acabou. Você comeu todo o feijão. É. Eu comei todo. Não. Yasmin, para. Passa. Né, 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 não. Passa. Esse é o dela. Ó, esse é o dela. Esse é o seu. E esse é do papai. Esse é do papai. Esse é do papai. E esse é do papai. Tá vendo? Você deu o botulho no chão. É o outro. Não tem nada. Não pode. Não pode. Bebe a água. Bebe. Tá. Ai, meu. Ai. Que bonito. Que bonito. Nossa. Sobrou a água pra nós comer. Tá faltando água pra nós comer Pra nós beber Pra nós beber a água Agora bebe a sua água A Yasmin vai beber a água Quero só ver se você vai beber tudo Não acredito Nossa Meu Deus A Yasmin Charizinho falou que vai beber tudo Não acredito Será? Será? Não acredito É? Ele vai beber tudo Yasmin? Será? Hum Não sei não O pai também vai beber tudo Tá bom? Pai O pai bebeu tudo E você? Eu bebei tudo Nossa Só Yasmin que não bebeu? Eu bebei Eu bebei tudo Não Só eu que não bebeu É Não 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 Eu tô com o seu pai Cuidado Eu tava bagunçando Quanto eu tô bagunçando Isso é um pão, pai Eu vou comer Ó aqui ó Ó aqui ó Que eu vou pegar Eu quero o pão Pai Eu vou comer Você acabou de comer a comida Quer comer mais pão? Sim Pode pegar a sua boca? Não Ah é? Ah é? Você não falou que ia comer o pão? Quê? Você não falou que ia comer o pão? Não Não Você só quer enrolar Viu? Esse pão tá vencido É, tchau? Tem que jogar no lixo Tem que jogar no lixo Agora o pai vai estugar aqui que você molhou Não, foi a Yasmin Foi a Yasmin? Não, eu botei assim Nossa Ele fez churro assim Sério? Agora que eu abriu Agora que eu vou Pão churro assim Aí quando ele tava Agora que ele voou Nossa, a Yasmin machucou Aonde? Eu caí aonde? Ela machucou Lá no quarto ela caiu Ah, caiu lá no quarto? Isso Vocês não ficam parados Vocês toda hora Aí é pra subir Deixa eu pegar o chinelo Aí é lugar de subir Você aguinha Não Então desce Tomazito Você vai brincar com ela lá no banheiro? Quê? Você vai brincar com ela no quarto? Lá no quarto Será que ela vai no banheiro? Ela quer fazer xixi Quer fazer xixi? Não, a Yasmin A Yasmin quer fazer xixi? Eu vou com ela Quero só ver então Vai lá É isso daí pessoal Mais um pouquinho aí Do nosso dia a dia E aí o Xali e o Juli A Yasmin estão na área Meu povo A Yasmin está na área A Yasmin está na área Não acredito Fala xixi Nós estamos aqui na área Acabou Xali Acabou 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 A Yasmin está na área